salve salve galerinha, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite estamos nos aproximando aí, entrando no perímetro urbano da cidade de Jequié, estado da Bahia BR-116 venham conosco aí pessoal, em mais um vídeo aí do nosso canal seguindo a nossa saga aí com destino a Fortaleza, via BR-116 são 17 horas e 4 minutos pessoal eu quero findar aqui a cidade de Jequié e quero posteriormente pernoitar ali depois da Serra do Mutum ali no posto Paraná acompanhem conosco aí pessoal nessa passagem pela cidade de Jequié, no estado da Bahia ponte sobre o Rio das Contas tá sequinho, coitado calor pessoal, tá quente demais promoção gasolina 6 e 27 pelo amor de Deus, imagina se não tivesse na promoção eu abasteci lá, acho que Cícero Dantas, o nome da cidade, a primeira cidade ali da Bahia abastecia 5 reais e 89 centavos pessoal, tá tudo cortando o caminho ali ó desafogar um pouquinho do trânsito né será que eu vou, acho que eu vou também viu pessoal vamos lá, vamos tentar ver se dá certo tirar um atalho aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai escapando um pouquinho Desse trânsito de caminhões ali na BF Pegando a vicinal aqui A gente escapa pelo menos de uns 10, 12 caminhões Isso aí pessoal, vocês acompanharam aí a nossa passagem pela cidade de Jequié Estado da Bahia O cara veio na contramão ali Nem vê, a gente nem vê A hora que vê já dá em cima Não adiantou muito não Que a gente ficou preso aqui atrás do caminhão pesado ali Essa é uma fábrica de cimento ali pessoal E aí Isso aí pessoal, vocês nos acompanharam A nossa passagem pelo perímetro urbano da cidade de Jequié No estado da Bahia Finalizar o vídeo por aqui pessoal Porque A gente pegou uma carreta Que não adiantou nada cortar caminho Só levar para vocês aí Até a refinaria da Petrobras Aqui E posteriormente Eu finalizo o vídeo Cheirão de gás pessoal Nossa Fiquem todos com Deus aí pessoal Forte abraço a todos Gratidão pessoal Gratidão 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 Tchau, tchau.